Enquanto isso, o governo confirma que suspendeu o cronograma da reforma do ensino médio. Reportagem também de Brasília, Paula Lobão. O governo federal decidiu suspender o cronograma de implementação do novo ensino médio. A medida foi anunciada nesta terça-feira pelo ministro da Educação, Camilo Santana, que vai fazer a suspensão por meio de uma nova portaria. Na avaliação do ministro, não houve um debate aprofundado sobre a implementação do novo ensino médio. Precisamos ouvir os estados, secretários estaduais de educação, o Conselho Nacional de Educação. Reestabelecemos o Fórum Nacional de Educação, que são representantes de professores, de estudantes, da sociedade civil organizada. Incorporamos o Fórum Nacional nessa comissão e essa comissão está se reunindo. Já teve quatro reuniões, nós estamos no processo de consulta, de discussão, para que a gente possa aperfeiçoar e melhorar todo o ensino médio no Brasil. O novo ensino médio prevê que em 2024 seja aplicado um novo exame nacional do ensino médio. Mas como o governo de Lula entende que o tema precisa de mais discussão, só depois desse debate é que o governo vai tomar decisões a respeito do Enem sobre o exame deste ano. Nada muda e as escolas que começaram a implementar o novo ensino médio vão continuar com o processo. A portaria 521 de 13 de julho de 2021, que será suspensa, foi publicada no governo Jair Bolsonaro e estabelece prazos para que políticas nacionais sejam modificadas pelas diretrizes do novo ensino médio. São, por exemplo, políticas sobre a distribuição de livros didáticos para escolas públicas e avaliações, como o Enem e o Saeb, o Sistema de Avaliação da Educação Básica. Proposto pelo ex-presidente Michel Temer, o novo ensino médio foi aprovado pelo Congresso Nacional em 2017. O novo modelo é obrigatório, deve ser seguido no ensino médio por todas as escolas do país, públicas e privadas. A medida do governo do PT não foi bem recebida no Congresso por alguns parlamentares. O senador Izalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, que foi presidente da comissão que analisou a lei do novo ensino médio, criticou a decisão do governo. Aí o governo diz, não, mas foi outro governo. Quando nós aprovamos a lei, a gente aprovou pro país, né? Estado, não é governo. Imagine se tem eleição de quatro em quatro anos, o cara cancela porque foi aprovado no governo anterior. O negócio, mas nós vamos trabalhar, não tem isso. Temos que implantar um novo ensino médio pra que a gente possa dar pros jovens possibilidade de ir pro mercado de trabalho. A lei estipula aumento progressivo da carga horária. Antes, no modelo anterior, eram no mínimo 800 horas-aula por ano. Total de 2.400 no ensino médio inteiro. No novo modelo, a carga horária deve chegar a 3.000 horas ao final dos três anos. Desde 2022, as disciplinas tradicionais passaram a ser agrupadas em áreas do conhecimento, linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas. A partir deste ano, cada estudante passou a montar seu próprio ensino médio, escolhendo as áreas nas quais vai se aprofundar.